Chegou dezembro, décimo terceiro e os presentes para comprar. E com a grana que sobrar, o que vai fazer? Investir ou pagar dívidas? A Genial Investimentos convida você para um webinar na quinta-feira, duas da tarde, em que vamos conversar com você e te ajudar a decidir o melhor caminho. E se for para investir, investir em quê? Quem vai responder a pergunta é o Luiz Gustavo Medina, o teco, economista e comentarista da rádio CBN. Clique no link da descrição e se inscreva. A gente te espera!